Música Fala aí galera, tá falando aí, esse é o Serra Brasil, vou fazer mais um tutorial pra vocês E bem, hoje, como vocês já viram no título, como fazer a Terra Blade, a Knight's Edge e a Excalibur True Excalibur e True Knight's Edge, tudo num vídeo só, compacto e rápido Bom galera, vamos começar aqui rapidamente, mostrar pra vocês como é que se faz a Knight's Edge, que beleza Vocês precisam de 4 tipos de espadas, tá, lembrando que uma delas é alternada, já vou explicar pra vocês Primeiro é a Fairy Great Swords, tá, que vocês conseguem fazer com 10 barras de Hellstone E vocês pegam e façam ela aqui, vocês conseguem a Hellstone Bar pegando os Hellstones Orr no inferno e etc A outra espada é a Blade of Rest, vocês conseguem com 12 Jungle Spores e 15 Stingers, vocês já conseguem fazer elas Aqui já fiz, ó Cadê a Murmassa? A Murmassa terei que pegar aqui Vamos fazer aqui, a Murmassa não tem como se craftar Murmassa vocês conseguem no Underground da Dungeon, depois vocês matarem o Dungeon Guardian Dentro de baús de ouro, tá, eu vou passar imagens pra vocês de como conseguir, etc Bom, agora a espada alternativa, que como eu já tenho essa aqui, né A espada alternativa é a Light's Bane, tá, ou a Blood Butcher Que vocês conseguem conforme o bioma que está ocupando o seu mundo Por exemplo, se o bioma for Corrupt é a Light's Bane, se o bioma for Chrisman é a Butcherer, tá Vocês pegam essas 4 espadas e vão para um altar demoníaco ou do Chrisman ou do Corrupt Por exemplo, aqui está o altar demoníaco do Corrupt Vocês chegam aqui, está aqui pra fazer a nossa Night's Edge Pode ver que eu já fiz, só clicar ali, Massive Night's Edge Tem mais um 18 de size Não muda muito, ela é uma espada um pouco pequena, né Mas então tá aí, galera, já fiz aí, mostrei a Night's Edge Vamos mostrar agora a Excalibur, tá, que é uma espada muito boa Só que porém é depois do modo Hardcore, essa daí só tem como fazer depois do modo Hardcore Bom, a Excalibur é uma espada, vamos chegar aqui rápido Cadê a Excalibur? Aqui está Vocês conseguem fazer Excalibur com 12 Hallowad Bars Como vocês conseguem fazer Hallowad Bars? Antigamente, a Excalibur era feita com 4 espadas Que era de Adamantite, Cobalt, Mitrion e não me lembro Ah não, 3 espadas, era as 3 espadas, era feito com as 3 melhores espadas Dos melhores minérios do... do... do Mallard Core, tá Agora ela mudou como dropa dos match bosses barras de Hallowad Vocês podem fazer com 12 Hallowad Bars, vou fazer aqui a minha E está feito ela Bom galera, agora pra fazer a True Excalibur e a True Night's Edge Vocês vão precisar da Broken Heroes World Onde vocês conseguem a Broken Heroes World? Vocês conseguem dropando de monstros no Eclipse Eu não sei exatamente de quais monstros, tá Talvez procure mais aí e ponha a imagem do monstro exato que dropa a Broken Heroes World A Broken Heroes World é um item um pouco raro de conseguir dropar Tem gente que consegue fácil Porque... mas eu acho bem difícil de conseguir Ele é um item raro, consideravelmente raro E... pra fazer a True Excalibur e a True Night's Edge é necessário ele Como é que vocês fazem? Está simples aqui ó Uma Broken Heroes World e uma Night's Edge True Night's Edge Aqui está a Large True Night's Edge E fazer a True Excalibur, uma Excalibur e uma Broken Heroes World E aqui está a nossa amiga Broken Heroes World e a True Excalibur Bom, para fazer a Terra Blade Vocês vão precisar de mais uma Broken Heroes World Porém, agora a True Excalibur e a True Night's Edge Misturando os três itens aqui Que estão no meu inventário Aqui ó, no principal Vocês fazem a nossa amiga Terra Blade Vamos fazer ela aqui Está completo o kit das espadas mais fodidas que tem, tá ligado? E aqui está elas Vou mostrar um pouquinho pra vocês de cada uma Eu tenho cada uma aqui Vamos botar aqui e mostrar pra vocês De cada uma Aí está Terra Blade A espada mais forte do jogo Considerada a espada mais forte do jogo A Night's Edge Uma das mais fortes do jogo A Excalibur True Excalibur, né? Uma das mais fortes do jogo também Trai entre a segunda e a terceira Junto com a Night's Edge True Night's Edge, né? A Night's Edge normal E a Excalibur normal, tá galera? Aqui estão as espadas que eu prometi aí no vídeo E o vídeo ficando por aqui, galera O vídeo rápido De tutorial aí Como fazer itens E é isso, galera Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu por aqui E até mais Valeu, galera Não esqueça de comentar Pedir tutoriais Dá like E compartilhar no Facebook Twitter e curtir Para seus amigos verem, etc Valeu, galera O vídeo ficando por aqui E valeu por aqui E até mais Valeu, galera Valeu, galera Falou